Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Tiago Informática. Hoje viemos mostrar o serviço de troca da bateria interna da placa-mãe modelo CR2032 e também a configuração da BIOS para este equipamento. É um notebook positivo, modelo estilo. Acompanhe para a gente aí como foi. Mas antes, você que ainda não é inscrito, se inscreva e curta nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify the strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes Echose Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro R.